O que ele vai aprontar isso? E aí, demoro aí? Ai, desculpa, demoro. E aí, vou? Então, vou ficar por aqui? Vou limpando o boeiro, tá cheio de ratazana aqui. Rato? É, grande. É, o pessoal tava comentando ali, assim, mas a gente vai... Ah, então vamos subir aqui, por exemplo. O Ivo Holanda vai aprontar, o que ele vai fazer? Vai dar um susto no... Vai dar um susto no que ele tá lendo, é isso? É uma ratazana, né? Ele quer apanhar, ele quer apanhar, ele quer apanhar, olha só, ele gosta de apanhar. Cheio de rato aqui, ratazana enorme. Nossa, vamos lá, a gente vai terminar de palato, tá lá? É. Então, eu comprei essa revista aqui, nossa, muito legal. Ah, o Ivo Holanda tá com a Adelita, né? Ih, essa aí, então, vai levar um susto, ela tá tão distraída. Ela tá tão distraída que ela vai tomar um susto grande. Essa aí, ela tá tão distraída, lendo. E você se ajustou? Claro. Não, não sei graça, não. Não sei papo lá, tá na perna, tá assim. Como é que é? Ih, olha, olha só, olha só, olha só. Calma, calma. Peraí, é só um pato, só. Peraí. Peraí, é só um pato, só um pato, só um pato, só um pato, só um pato.